Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. São exatamente 23... Cadê isso? Aparece aqui, ó. 23... Eu tenho que deixar o braço todo torto pra essa porcaria pegar, porque eu não consigo chegar aqui assim, ó. 23 e 33. Eu tô gravando um vídeo que vai ao ar 10 da manhã. Será que vai ao ar 10 da manhã, Gabriel Tuller? Eu não sei de amanhã. Por quê? Porque eu achei que eu tinha gravado o vídeo e eu não gravei, porque eu sou burro. Mas de toda forma, estamos aqui pra suprir nosso voto, nosso compromisso de ter vídeo sempre nesse canal. E o pessoal redpill está com raiva de mim. Pessoal redpillado, chade, pessoal alfa, macho alfa, está chateado. Por quê? Porque descobriram, Reza Linda, que eu só passo pano pra corno. Como é que é o negócio? É que eu tô defendendo mulher que trai... Aqui, achei aqui até o comentário, ó. Dois Dedos de Cucologia. Eu tive que pesquisar, infelizmente. Pesquisar o que é um cucólogo. E eu fui levado a certas coisas que eu não gostaria de saber que existem, tá? Mas parece que o Cuc... Não sei nem como é que pronuncia. É o Cuc... Cuc... É o Caba que tem fetiche na mulher dele ser agarrado por outros machos. Então agora eu sou o Dois Dedos de Ecologia. Sou o Dois Dedos de Cornice, sei lá o que diabo é. Por quê? Que coisa terrível será que eu falei na internet? Bom, o vídeo tá aqui postado pelo Corte de Alto Valor, hein? Vamos ver aqui o que que tem. Vídeozinho aqui de um minuto, é um corte e é uma pregação minha. Vamos ver aqui. Aconselei muitos homens que sofreram com o adultério de suas esposas. E é sempre muito doloroso, é sempre muito chocante. É verdade. E sempre os homens me perguntam, se fosse você, o que é que você fazia? Se a minha mulher me trair, não larga essa mulher por nada. Mas eu não sei como eu reagiria. Eu sei como eu gostaria de reagir. Eu sei que eu gostaria de ser dos que perdoam, permanecem e restaulam. Eu não sei o que eu faria nos dias difíceis, mas eu sei como eu gostaria de agir. Eu sei qual o tipo de espírito que o meu coração deveria ter diante do poder do evangelho. E eu acho que nós deveríamos todos nos preparar pra isso. Eu vou restaurar esse cara mesmo, vou atrás dela e vou me f***, mas não abre mão dela. Acabou. E é isso aí. Parece que o pessoal está profundamente chateado e ofendido com o evangelho. Com a mensagem do evangelho. Eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo original, mas deixa eu ler aqui alguns comentários do pessoal. Só me acusando aqui de achar normal, traição, o que é que seja. O cara chegou com uma tese excelente aqui. Vocês levam esses paradoxos muito a sério, é muito mais simples. 70% do protestantismo é formado por mulheres, isso é grana ao final. São as mais férias nos dízimos e ofertas, e as que menos praticam rotatividade no nome nacional. Grana! Ou seja, minha pregação sobre perdão, na verdade, é motivada pelo fato de que mulheres é que dão grana. Um cara comentou aqui, o 1 Coríntios 1.8, falando que a mensagem da cruz é loucura mesmo. E o cara disse, mensagem da cruz é uma coisa, cornice é outra. Como se a mensagem da cruz não tivesse nada a falar sobre como nós lidamos com adultério. Um cara mandou uma boa aqui, mandou aqui ó. O dinheiro do primo rico, a beleza do Paulo Muzi, a sociabilidade do Pablo Marçal, a fidelidade do pobre louco, a fé cristã do Iago Martins. Cai por terra quando entram no campo de relacionamento, vítimas da carência emocional e falta de respeito a si mesmo. Agora, sou emocionalmente carente e me falta respeito, hein? Por mim mesmo. Ele comentou aqui ó, isso é papo de pastor, não o que as sagradas escrituras dizem. Ele comentou aqui ó, dois chifres de teologia. Eu nunca perdoarei e provavelmente nunca irei perdoar a traição, apesar de já ter traído e ter sido perdoado. É, é o que explica o processo aqui, hein? Eita, desgraça, pós-doutorada em cornologia. Bom, pessoal chateadíssimo, doidão. Bom, qual é o sermão original? Vamos aqui pro arquivo original. Veio muitos homens que sofreram um adultério de suas esposas. E é sempre muito doloroso, é sempre muito chocante. E sempre os homens me perguntam, se fosse você, o que é que você fazia? O cara traído e eu tentando levar pra um caminho de conciliação. Eu sempre dou a mesma resposta. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei qual seria a minha reação. Talvez eu ficasse maluco, pulasse da ponte, desse uns tiros em todo mundo. Eu não sei como eu reagiria. Eu sei como eu gostaria de reagir. Eu sei que eu gostaria de ser dos que perdoam, permanecem e restauram. É que eu gostaria de ser, se Deus me livra um dia e eu passasse por algo assim. Como eu seria? Não sei. Eu prego aqui e parece muito fácil. Ah, se fosse a tua filha, você não dizia isso. Se fosse sua esposa, você não dizia isso. Se fosse a sua família, se fosse você. É fácil falar com o microfone. Eu concordo com você. É fácil falar com o microfone. Mas eu sou um homem como você. Eu sou um pecador como você. Eu não sei o que eu faria nos dias difíceis. Mas eu sei como eu gostaria de agir. Eu sei qual o tipo de espírito que o meu coração deveria ter diante do poder do Evangelho. Eu acho que nós deveríamos todos nos preparar para isso. A gente tem que estar preparado para isso. A gente precisa viver a nossa vida se preparando domingo após domingo, leitura após leitura, devocional após devocional, para o grande dia da calamidade. Para que quando chegar, a gente encontre força para esses dias. Um dia, irmãos, o mal pode vir até nós. E quando o mal chegar até nós, a gente tem que ter força para aguentar o mal. Mas não só isso. A gente tem que ter a compaixão para perdoar o mal. Não é fácil. Nada disso. Mas nós adoramos um Deus que morreu numa cruz. Não tem como ser fácil. A nossa religião é a religião de um Deus que tem cicatrizes. A gente não vai sair daqui sem algumas feridas. E sem algumas cicatrizes lutando para conceder perdão. Veja, a gente está falando de coisas tão extremas, tão aterradoras. Coisas que a maioria de nós não vai passar ao longo da vida. A maioria de nós não vai ter que perdoar alguém que cometeu um crime ou um ato terrível sobre nós. Mas se o mais deveria existir, como é que a gente fracassa tanto no menos? A gente não consegue perdoar um marido que às vezes tem que trabalhar demais e que não consegue lidar bem com as coisas. A gente não consegue perdoar uma esposa que muitas vezes está muito cansada e que não consegue ter o nível de intimidade que você gostaria. A gente não consegue perdoar um patrão que às vezes é grosseiro. Ou perdoar um colega de trabalho que tenta passar por cima da gente. Ou perdoar às vezes um pastor que está muito ocupado. Ou um membro que às vezes não soube lidar bem com o relacionamento interpessoal. A gente está o tempo inteiro com angústias e mágoas e raivas de coisas minúsculas. O que é que deixa esse pessoal redpill tão irritado? É irritado primeiro porque eles odeiam mulheres. O fato desses caras odiarem mulheres faz com que eles tratem o pecado feminino como uma coisa pior do pecado masculino. O cara consegue dizer, ah, eu nunca perdoaria adultério, mesmo que eu já tenha sido perdoado e já tenha adulterado. Esses caras criaram um tipo de visão da mulher, esse papo de pergamia feminina, de que as mulheres têm muito mais parceiros sexuais ao longo da vida do que os homens e tudo mais. O que é um dado falso, tá? As pesquisas mostram que os homens ainda têm mais parceiros sexuais ao longo da vida do que mulheres sem parceiros sexuais ao longo da vida. Se existe uma pergamia, ainda é masculina, tá? Homens trans ou mais do que mulheres têm uma quantidade maior de parceiros sexuais do que mulheres. Agora, é muito doido como esses caras tratam o pecado da mulher como um pecado pior do que do homem. Se o homem trai, significa menos do que uma mulher traindo. Quando um homem trai, é só sexo, é só pelo prazer físico e tal. Quando a mulher trai, aí não. Aí envolve emoção, aí envolve outras coisas e tal. E sempre tem esse papo meio esquisito de que o pecado sexual do homem deve ser mais tolerado do que o pecado sexual da mulher. Como se isso não traísse o espírito claro do que é o evangelho, do que nós acreditamos ser a palavra de Deus. De que o pecado é o que corrompeu a todos nós e que as nossas manifestações de pecado são igualmente ofensivas. Jesus não tratou nenhum homem da mulher de forma diferente quando falou sobre pureza e fidelidade. Paulo, quando escreve sobre sexualidade masculina e feminina, escreve da mesma forma, trazendo os mesmos andamentos, cobrando o mesmo comportamento dos dois. Há um papo machista muito tosco que entrou na cabeça dessa galera redpill, que praticamente trata o homem trair como uma coisa menos grave do que a mulher trair. Isso é pecado, tá? Isso é só machismo, isso é só uma forma de passar pano pra erro de homem. Então assim, essa galera redpill, antes de tudo, odeia mulheres. Mas essa galera redpill também odeia a escritura, odeia a bíblia. Redpill odeiam mulheres, redpill odeiam bíblia. Não conhecem o que diz o evangelho, não conhecem o que diz a escritura, tem uma péssima teologia. O pessoal lá nos comentários lá do vídeo do maluco redpill fez a montagem da minha pregação, jogando alguns textos de Provérbios 5 sobre o problema da mulher indecente. Não passe na calçada da mulher indecente. Tá vendo como as mulheres indecentes não podem ser bem tratadas ou perdoadas ou o que que seja? Veja, o texto de Provérbios fala aos homens pra que eles não caiam no caminho da lutéria. Responsabiliza os homens naquela passagem. E trata ali a mulher adulta também como uma mulher pecaminosa, homens e mulheres pecaminosos da mesma forma. Eles parecem não entender que a escritura não criminaliza de forma especial as mulheres pecaminosas. A escritura criminaliza a todos nós por causa do nosso pecado. O problema do nosso pecado, ele é amplo, ele é grave, ele é profundo no coração de homens e de mulheres. Seja nos pecados sexuais, que afetam tanto homens quanto mulheres, seja qualquer outro tipo de pecado, seja orgulho, seja achar-se superior aos outros. Tudo isso faz parte do que nos separa do Cristo Jesus. É fundamental que nós possamos olhar pro pecado de forma mais ampla e olhar pra nós mesmos como pecadores. A postura do fariseu de bater no peito e dizer, olha como eu sou melhor do que as mulheres que traem, olha como eu sou melhor porque isso, aquilo outro. Isso é a postura de quem não é salvo. É a postura do publicano que não tem coragem de olhar pra cima e que diz ser propício a mim, pecador. É a postura de quem é salvo. Então, é não conhecer a escritura, ter uma postura altiva acerca de pecados de outras pessoas. Agora, mais do que isso, é não conhecer a escritura no sentido de que, quando a Bíblia fala sobre divórcio, fala sobre divórcio por causa da dureza do coração humano. Esse é justamente o argumento de Jesus Cristo quando fala sobre Deuteronômio e explica em Deuteronômio a carta de divórcio. Os fariseus chegam até Jesus com aquela velha polêmica, né? Jesus pode separar por qualquer motivo ou não. Esse era um debate teológico concernente a Deuteronômio, a carta de divórcio que Moisés ordenou que fosse enviada. As mulheres, quando os maridos não queriam mais estar com elas, pra que elas fossem livres pra casar novamente. Jesus, então, diz, vocês não conhecem a escritura? E eles acham que Jesus vai discutir de Deuteronômio. E Jesus volta pra Gênesis. O homem e mulher se unirão e serão a sua carne. O que Deus uniu não separe o homem. O princípio de Deus sobre o casamento é que homem e mulher não se separassem. Eles foram unidos por Deus, então unidos deveriam permanecer. O propósito de Deus para o matrimônio é que homem e mulher permaneçam juntos por toda a sua vida. Não envolve divórcio. Agora, existe adultério. Adelizem, eles perguntam a Jesus, mas por que Moisés mandou, então, da carta de divórcio? E o argumento de Jesus é que foi por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, Jesus apresenta o divórcio como um caminho ainda permitido, como era permitido na antiga aliança. Se eu sou traído, eu posso me divorciar. Mas eu posso me divorciar por causa da dureza do meu coração. Ou seja, muitas vezes a quebra da aliança, que acontece por causa de um adultério, é uma quebra de aliança que endurece o meu coração ao ponto de não conseguir mais permanecer naquele casamento. Mesmo assim, o padrão de Deus é que o que Deus uniu ninguém separe. Então, o que é que nós buscamos como pastores? Sempre que alguém chega a mim, um casal chega a mim, lidando com o adultério, eu entendo que o divórcio é uma possibilidade. Mas eu entendo que o divórcio não é desejável. Dessa forma, o que eu tento fazer como pastor é ajudar a pessoa a entender que o melhor caminho é o caminho mais difícil, mais duro, mais longo. Mas o melhor caminho é o caminho de tentar restaurar o casamento. Como eu digo na pregação, eu conseguiria fazer isso? Eu não sei. Se um dia Deus me livre e acontecesse no meu casamento de minha mulher me trair, como é que eu reagiria? Eu sei lá, se eu me matava, se eu matava minha mulher, se eu matava o Caba, se eu ia ficar deprimido ou se eu ia ficar assassino e violento. Eu não faço a menor ideia de como eu reagiria. Eu podia só pegar minhas coisas e ir embora, mandar a mulher pra fora. Não sei o que eu faria, porque meu coração é duro também, como o coração de qualquer pessoa. Mas entenda, é por causa da dureza do coração que a gente divorcia. Então, o que é que tem que ser a nossa postura quando uma coisa tão grave aparece na nossa vida? A postura tem que ser de lidar com a dureza do nosso próprio coração. Nem sempre a gente consegue. Eu sei disso. Nem sempre é possível quando não existe arrependimento na outra parte. Veja, você é traído pela sua esposa e a sua esposa não se arrepende. Ou você é traído pelo seu marido e o seu marido não se arrepende e escolhe viver mesmo na esborna e não tá nem aí. Claro, esse é um cenário em que o adultério não arrependido e frequente dá uma base muito mais clara pro divórcio ser uma opção bem mais possível. Agora, no caso de uma esposa que comete um erro e se arrepende, de um marido que comete um erro e se arrepende, existe um caminho muito mais fácil de restauração a partir daí. Claro que existe uma diferença entre o perdoador e o corno manso. Existe o perdoador e existe o corno manso. O corno manso é o cara que acha que é isso mesmo. A mulher me traiu. E é isso, pastor. Me traiu. Eu vi isso acontecer, sabe? Do cara ser traído e... É isso aí mesmo. É que eu não sei o que fazer. Sabe? Essas coisas meio frouxas. Meio frouxas. Aí não. Aí é um problema. Agora, o homem perdoador, aquele que foi alcançado pelo evangelho ao ponto de conseguir receber uma ofensa tão grave e conseguir ter um coração forte para perdoar o ofensor no seu arrependimento, é uma pessoa que entende a gravidade do que acontece, sente a dor do que acontece e devolve à pessoa o mesmo perdão que recebeu de Cristo Jesus. E aqui que entra o meu terceiro ponto. Red Pills odeiam mulheres. Red Pills odeiam a Escritura. Red Pills odeiam Cristo Jesus. Red Pills odeiam Jesus. Odeiam o Evangelho. Porque a mensagem de Jesus é Pai, perdoa os meus pecados como eu perdoa os meus adversários. Perdoa as minhas dívidas como eu perdoa os meus levedores. Isso é a mensagem do Evangelho. Recebemos de Cristo Jesus um perdão imenso. Um perdão não merecido. Nós somos a mulher prostituta, certo? Nós somos a mulher de Oséias. Você sabe a história de Oséias no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, tinha um profeta chamado Oséias que Deus ordenou que ele se casasse com uma prostituta. Essa mulher traía Oséias o tempo todo. Oséias foi o maior corno da Bíblia. Porque Deus queria dizer, sabe Oséias que você está passando aí? É o que eu passo com o meu povo. O meu povo me trai o tempo inteiro. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está se identificando com o corno. Está ligado? Deus está dizendo, a minha mulher, que é o meu povo, me trai o tempo inteiro. E eu perdoo frequentemente. E eu perdoo o tempo inteiro. Sabe qual é a mais fina verdade? Eu, como crente, traio o Deus o tempo todo. Eu, como parte da igreja, traio o meu Senhor o tempo inteiro. Com os meus sentimentos, com o meu orgulho, com a minha preguiça, com a minha blasfêmia, com a minha lascivia. Eu traio o meu Deus. E o meu Deus me perdoa. E o meu Deus perdoa a minha traição. Perdoa o meu adultério espiritual. Como eu não vou ter um coração perdoador como o coração de Deus? Só quando o meu coração se endurece ao ponto de eu não conseguir fornecer o mesmo perdão. Claro, nem sempre o perdão significa manter o casamento. Às vezes você vai perdoar o adúltero, mas o casamento vai acabar. Mas é incrível. Quando é possível restaurar um casamento que estava destruído, aquele pecado é vencido, é deixado para trás, não é repetido. E é uma restauração firme de um casamento. No evangelho, eu aprendo que há um Cristo maravilhoso que perdoa gente terrível como eu. É um Cristo maravilhoso que perdoa o pessoal redpill também. Quando eles se aproximam de Cristo e têm verdadeiro arrependimento. Existe o caminho de vida em Cristo Jesus, quando nós encontramos o verdadeiro evangelho. Se Cristo morreu pelos meus pecados, se morreu para salvar um adúltero espiritual como eu, eu nunca traí minha esposa. Mas eu traio o meu Deus o tempo inteiro. Eu traio o meu Cristo Jesus o tempo inteiro. E ele me perdoa eu sendo um adúltero. Eu espero nunca passar por isso. Mas se um dia eu passar, eu espero ter o coração do meu Cristo. Talvez eu não tenha. Talvez eu não consiga. Mas eu espero que o evangelho possa trabalhar em mim para que eu tenha um coração que agisse assim caso passasse por isso. É por isso que ou você é redpill ou você é crente. Ou você segue essas filosofias machistas, sabe? De calvos acampares da vida. De fúrias e tradições da vida. Esses ministérios de masculinidade masculinista esquisitíssimo que tem por aí. Gente que se esforça para gostar de mulher. Ou você é crente. Não dá para ser as duas coisas. Esse é o vídeo de hoje. Só esse comentário rápido. Você pode assistir uma pregação completa sobre Jonas. Onde eu falo também sobre misericórdia. Esse especificamente foi pregado lá na Família dos Que Crem em Curitiba. Vou deixar o link aí na descrição se você quiser assistir o sermão completo. Um cheiro no seu cangote. E até a próxima. Um cheiro no seu cangote. E aí Obrigado.